Vamos ao pulo de partida, é o terceiro páreo do programa, tudo pronto, mil grama leve, talvez agora. Atenção, oi, dada a partida para o terceiro páreo do programa, atrasou-se, número 1, Lindsay Lohan, Glad Forestry, toma a ponta, avança lá por fora, Power Up, Glad Forestry, Power Up, Power Up, toma a ponta, Danny Dollar, avança por fora e tenta a primeira, Danny Dollar e Power Up lutam emparelhadas, contornam a curva de chegada, entrando pela reta final e Danny Dollar tem a ponta lá por dentro, Power Up em segunda, avança por fora, com Glad Forestry e mais a Dalila Collier procurando um caminho, em frente às tribunas gerais, dominou a Power Up, sacou cabeça e pescoço de vantagem, sem passagem, Dalila Collier agora achou caminho, na ponta Power Up avança Lindsay Lohan, cá por fora, Lindsay Lohan vem voando baixo, Power Up tem a ponta, avança a Dalila Collier, avança Lindsay Lohan, a Dalila Collier tenta a primeira, Power Up resiste lá por dentro, e cá por fora, Lindsay Lohan passa de passagem, avança a Dalila Collier, cruzam a faixa final, primeiro Dalila Collier, número 2, depois Lindsay Lohan, Power Up até as demais, vamos aguardar o placar, pequena vantagem.